Foi um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Aqui, o padre é reto, hein? Vem comigo, comunidade, a turca, vem vossa Chaque Lênis Salve o manto, a suibra Salve a santa, salve ela Vila Matilde, hoje é Portela É o lado leste, cantando assim A majestade do samba chegou A majestade do samba chegou Salve o manto, a suibra Salve a santa, salve ela Vila Matilde, hoje é Portela É o lado leste, cantando assim A majestade do samba chegou A majestade do samba chegou Chega mais, chega mais Vem pra dar seu nenê Relembrar os antigos carnavais São Paulo, Betão e de Oliveira E da Jaqueira floresceram Tantos imortais Em Gozado, Cruz e Madureira Nasceu e na Águia Altaneira Nas fez com a senhora minha eu vou O macho anda, chora Só se o que eu quero Orреi em uprar osas Oxe, é clara A ventre voada E lua, é lua, é lua, é o dara Sou eu, sou eu a campeã do carnaval Vinte e duas vezes pelo Águia de Natal Cantei a Amazônia, chorei na avenida O rio que passou em minha vida Sou eu, sou eu, a campeã do carnaval De duas vezes deu a águia de Natal Cantei a Amazônia, chorei na avenida O rio que passou em minha vida Amigo Paulo, me inspirei no seu azul Sou um gás que vinha sem pouco bate o dente O canto da feisala é doou De cada cinco aí, com toda essa gente A amazônia, chorei na avenida O rio que passou a aplaudir O leigo do peixe, a sapucariz Nascido eu sou o negro é Vamos, vamos, vamos Na casa do líquido O meu piloto é sagrado A tudo que te manda O que me desistou A salva do nosso irmão Salve a Santa Saldiela Que na amazônia eu dei Hoje a Tordela É o lado oeste Cantando assim A majestade do samba chegou Vem comigo, vem comigo, filha Salve a Santa Saldiela Que na amazônia eu dei Hoje a Tordela É o lado oeste Cantando assim A majestade do samba chegou A majestade do samba chegou Chega mais Chega mais Vem pra cá, seu nele Reventar os antigos carnavais São Paulo e do samba chegou A da jadeira floreceram Tantos montais Vem roubando cruz de madeira Nasceu minha águia altareira Nas bênçãos de oramia eu vou Hoje a Tordela Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero É o ar É clara que liga A vento voada E luaê, luaê O cara Pega o sul Sou eu Sou eu a campeã no carnaval Vinte e duas vezes Eu a água que é a pau Jorquei a Amazônia Chorei na avenida O Rio que passou em minha vida De novo, de novo Sou eu a campeã no carnaval De novo, de novo Eu a campeã no carnaval Cantei a Amazônia Chorei na avenida O Rio que passou em minha vida De novo, de novo Abre o fogo que espirei no seu azul Sou eu a campeã no carnaval Sou eu a campeã no carnaval A você, nenê O que é nunca aceitado é eu Mesmo a gente De novo, sempre será presente Com a passagem Vai a gente Vai a gente Vai a gente Não precisa mais aplaudir O raio do peixe A santo carim A santo carim Nascido! Eu sou o negro O meu piloto é cidadão, mas o que te manchar? O que te resistou? Essa é a Vira, a menina de Vira Matias. Salve a Santa Saldanha, se mete. Vira Matias, se mete. O que você é? É lá do Mestre, também. Seja bem-vinda, nossa co-irmã, Pérola Negra!